Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Eu vivi um drama, vivendo na lama, já tô indo tarde Qualquer isso pra mim, não vou viver assim Eita, como dói, isso me distrai, mas deixa eu te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa, notério, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa, notério, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Não pode me esquecer Não quer isso pra mim, não vou viver assim Eita, como dói, isso me distrai, mas deixa eu te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa, notério, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa, notério, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Não pode me esquecer Não pode me esquecer E aí